...visitas guiadas à 5ª da cidade, Fechal e os descobrimentos, visite-nos, chegamos à sua espera. ...más as informações em www.fechal.pt, organização, câmera municipal, Fechal. Jornal do Pinal Novo, todas as terças pelas nas bancas, o jornal com mais tiragem e mais lido no Conselho de Palmeiras. ...notícias da região de Setúbal, no espaço regional. Esteja informado. Leia o Jornal do Pinal Novo. Hiperlena, espaço de exposição e venda de mil metros quadrados, onde encontra tudo para o celular. Artigos de decoração, louças, iluminação, produtos de higiene e limpeza, artigos desde 49 cêntimos. Parque de estacionamento privativo de 900 metros quadrados. Hiperlena, na Quinta das Laranjeiras, Avenida 25 de Abril, em Fernão Ferro. Aproveite as promoções. PEC de 6 cervejas de sagres, 0, 1,99€. Neste um mel clássico, 300 gramas, 99 cêntimos. Açúcar branco, sidulo, 1,79kg. Alimento de cão, bom menu, 4kg, 4,99€. Skip líquido, 22 doses, 4,49€. Jacks, lava tudo, a minha cal, 2 litros, 59 cêntimos. O espaço onde encontra tudo para o celular, Hiperlena. E agora o trânsito, na margem sul do Tejo. Os acessos de carro em direção ao barreiro e a Setúbal fazem-se com alguma lentidão. Já os comboios circulam todos a horas e as pessoas viajam descontraídas, sem pressas. Porque agora há novos horários e mais comboios na União do Estado. Venha experimentar. CP, Comboios de Portugal. Próxima paragem, mudar a sua vida. Já experimentou os paladares da comida tradicional japonesa? Para mim, não há outro restaurante igual. Restaurante japonês Fuji. Com sushi bar e kebayaki. Situado na costa da Caparica, frente ao mar. Inclui bufês ao almoço de 11,90€. E ao jantar, 14,50€. Inclui bebida e café. Também é o local ideal para a sua festa de aniversário. Restaurante japonês Fuji, na Rua dos Pescadores, número 31 e na Avenida General Humberto Delgado, número 3B. Primeiro andar-se, costa da Caparica. Não é difícil avaliar a qualidade e ficar a saber que os móveis de todo o mundo custam realmente muito mais barato. Mas para além de todo o mundo, os móveis de todo o mundo também lhe oferecem o transporte e a montagem de sua casa. A escolha é sua, mas nos móveis de todo o mundo já sabe que paga pouco. Encontra os móveis de todo o mundo em Lisboa, Almada, Barreiro, Montijo e Porto Alto. Já pensou viver no centro de Lisboa, junto ao Estádio da Luz, num espaço moderno e dinâmico? Agora já é possível. Contacte a Centesol, 212-537-195. Tenha a melhor solução para si e para a sua família. Andares até T4, com arrecadação e estacionamento. Garantia de qualidade e profissionalismo. Você sonha e a Centesol realiza. Contacte já. Centesol, Avenida 25 de Abril, 85, Rastrochão Esquerdo, Correios. Contacto, 212-537-195. 212-537-195.